Sejam muito bem-vindos ao canal Edil Samaral82 E essa criança aqui que faz seu vídeo dançando Ele faz parte do nosso canal sempre Esse daqui é novo E essa daqui é nova Então, todo mundo Like, 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 like Um milhão de likes E a gente quer bater um milhão de amigos E a gente quer bater um milhão de amigos E a gente quer bater um milhão de amigos A gente quer bater um milhão de amigos A gente pode até pedir a placa de outro e outro e outro E o vídeo de hoje é Tipos de aluno na escola Ele vai ser o segundo aluno popular Você é a primeira e eu não é Deus Olha lá Isso mora perto da minha casa Mora perto da sua casa também Felipe Mora perto da sua casa também Júlia Então galerinha Então se você quer que a gente tenha vingança A conta de Zofan O vídeo de hoje tá super legal Então já desce o seu like Lilian Não é pra você falar nada nem você Felipe Tá Pronto Tá pronto Tchau 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 Tchau